...de uma telespectadora mirim, e é justamente esse passeio pela TV Cabo Branco que nós vamos mostrar a partir de agora pra vocês. Até este dia das crianças, Jéssica Lima, de 9 anos, era uma telespectadora comum. O máximo que sabia sobre a TV Cabo Branco era a localização. Logo ali a TV Cabo Branco, porque eu já vejo que abre a torre. Colocar esse crachá de visitante é realizar um sonho. Quando eu assisto TV, quando eu assisto os programas de jornal, aí eu vejo os programas do TV Cabo Branco e eu fico com curiosidade. Curiosa, essa estudante da quarta série sempre quis saber o que tinha por trás das câmeras. Quando eu era pequena, eu pensava que quando a televisão, né, quando a gente assiste, a gente entrava lá dentro. Quando eu era pequena, eu não tinha consciência do que eram as coisas. Pelos corredores da TV, ela conheceu as salas de edição e as ilhas de edição, e prova ter captado o espírito da coisa. Antes de ir pra nossa TV, eles fazem, eles veem aqui o que deu certo pra poder ir pra televisão. O que não deu certo? É, eles cortam. Ao passar pela redação, a surpresa... Aquela moça, ela é a Adilane Araújo, né? É. Já viu ela? Já, nos jornais. Atenta aos detalhes, Jéssica acabou descobrindo os tais segredinhos de bastidores. Descobri. Como é? Que elas lêem e logo após vai pra TV. Achou que ela decorava? Não achava, achava que decorava, e conforme decorava, ia fazendo gestos. É. Você imaginava que tinha uma máquina dessa onde passam todas as letrinhas ali? Não. E então, é hora de conhecer o lugar mais esperado. O que você achou do estúdio? É do jeito que você imaginava? Não, é bem diferente, assim. Não imaginava que era assim. Claro, não sou eu. E foi o bastante pra garota ter uma ideia daquelas. Eu queria muito apresentar o jornal com a mulher do Paraíba, meu dia. Pra ser um presente de crianças, como play. E como a Jéssica quis tanto participar do programa comigo, nós atendemos ao pedido. E ela está aqui, representando todas as crianças neste dia tão especial. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Rosângela. Estou muito feliz de estar aqui apresentando o Paraíba, meu dia, com você. Até porque a missão é apenas conhecer a TV Cabo Branco. E de repente participo do programa deste Dia das Crianças. Bom, já que você está aqui, fique à vontade e faça o que quiser. Posso apresentar o próximo bloco? Fique à vontade. Ótimo. Veja a seguir. As crianças invadem o Paraíba meio-dia. 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 As crianças invadem o paraíba meio-dia.